Vamos ler a partir do verso 23. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor vira aos passos de um homem, quando a conduta dele se o agrada. Ainda que tropece, não o cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos lindigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Senhor e nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Mais uma vez apresentamos ao Senhor este culto nesta noite, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar falando conosco através do louvor, através da palavra, através de cada oração, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos purifica nesta noite, nos limpa, nos lava, para que nós possamos assentar a mesa com o Senhor, ó Pai. Para participarmos do teu corpo e do teu sangue nesta noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas que ainda não chegaram. Colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor que os traga em segurança nesta noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Derrama a tua unção sobre este lugar nesta noite, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor dos Exércitos. Que a tua presença, Espírito Santo, enche esta casa, enche as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.